Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu estou aqui numa mescla de alegria, numa mescla assim de reflexão, porque hoje completamos 13 encontros, 13! E eu estou muito feliz porque passamos aí 3 meses juntos estudando a lição da Escola Sabatina, um tema fantástico, um tema que o pastor Mark Filling escolheu, um grande homem, um homem de Deus. E hoje nós vamos estudar a última lição, ou melhor, vamos recapitular a última lição deste trimestre. E eu, antes de fazê-lo, convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a entender, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7, e dizem o seguinte, Abandonar as glórias do céu, a adoração dos anjos e a comunhão do Senhor. O sacrifício do Pai foi um sacrifício inimaginável que Cristo fez por nós. No entanto, Cristo veio a este mundo de sofrimento, de morte, para revelar o caráter do amor do Pai, reconquistar o afeto do ser humano e resgatar toda a humanidade. O sacrifício que Jesus fez pela nossa salvação é incalculável. Embora nosso sacrifício não se compare ao dele, ganhar pessoas também é um salto de fé. Saímos da zona de conforto e seguimos para o desconhecido. O Senhor nos chama a fazer sacrifícios, mas as alegrias que Ele oferece são muito maiores. Paulo nos encoraja a ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Isto deveria nos levar a uma boa reflexão sobre como Jesus pensava. Encontramos este pensamento em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Nesses versos, Paulo nos diz que Cristo, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas humilhou-se na posição de servo e assumiu a cruz do Calvário. Essa atitude de Cristo deveria nos motivar a repensar nossas atitudes. Se o próprio Deus ou se um ser da divindade se humilhou e tornou-se em forma de servo, eu fico aqui me perguntando, por que o desejo humano é sempre de se engrandecer? Você já percebeu que na grande maioria das vezes precisamos que os holofotes estejam todos voltados para nós? Corremos atrás das melhores posições, dos melhores lugares, queremos ser reconhecidos, queremos o reconhecimento de todos? É um paradoxo quando comparamos com Cristo, com sua maneira de pensar. Sabe, amigo, neste momento que percebemos a distância que estamos de ser semelhantes a Cristo. Jesus não se tornou servo para mostrar sua humildade, mas para salvar a humanidade que Ele ama, e ama tanto, que se humilhou, sofreu e deu a vida por amor a você e a mim. Quando penso nesse assunto, me lembro que em Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 14, nos é informado que o desejo de exaltação, de colocar o seu trono acima das mais altas nuvens, de ser semelhante ao Altíssimo, era o do próprio diabo, o Satanás. Será que não poderíamos nós nos humilharmos um pouco e alcançarmos os nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo na ignorância? Pense nisso um pouco. Tente imaginar comigo Pedro e João no amanhecer do dia, depois de passar uma noite inteira tentando pegar um peixe, mas não pegaram nada e ali, se preparando para guardar as redes, estacionar, quem sabe, o barco, se aproxima Jesus. Jesus não é alguém desconhecido, não é alguém estranho. João Batista já estava há mais de um ano pregando sobre a vida desse Cristo, sobre a vinda dele. Ambos já tinham presenciado o batismo de Cristo, quando a voz, o céu se abriu e uma voz vinda de Deus, dizendo que aquele era o seu filho amado, a ele ouviu. E depois Jesus faz uma linda pregação, faz essa pregação do barco deles. E então depois da pregação, Jesus olha para eles e fala assim, olha, lancem as redes. Jesus enche as redes desses homens de peixe e depois de uma grande bênção, ele faz o convite. Vem e segue-me. Podemos perceber nesse simples relato que eles não tomaram a decisão sem ter um prévio conhecimento de quem era Jesus Cristo. Mas a decisão veio quando eles receberam desse Jesus uma manifestação de acolhimento, cuidado e amor. Sabe, amigo e amiga, sei que estou falando a pessoas que ainda estão estudando a Bíblia, talvez. Ainda estão conhecendo a Jesus Cristo. Mas eu lhe digo que chegará um momento em que se manifestará de uma maneira maravilhosa e pessoal a presença de Cristo na sua vida. Ele vai se manifestar a você. E é nesse momento que você vai tomar, vai ter uma escolha. Segui-lo ou rejeitá-lo. Mas quero falar a um público especial agora. Quero falar a você, que já conhece a Cristo, já recebeu as manifestações milagrosas na sua vida. Você que tem um relacionamento com Ele. Meu amigo, olha aqui para mim. Já é hora de sairmos da nossa zona de conforto, de nos levantarmos, de abandonarmos a inércia e colocarmos a mão na massa. Assumir nossa posição de discípulos de Cristo, indo aonde Ele quer que vamos. Chegando a lugares que Ele nos revelará. Compartilhando com as pessoas o que Ele tem feito em nossa vida e quer fazer na vida de todos. Sabe, no fundo, no fundo, todos nós desejamos ter no coração alguma vida que vale a pena. Ter um propósito superior e mais nobre. Jesus Cristo sabe disso. E é por isso que Ele lhe convida a segui-lo. O outro personagem interessante que foi usado como instrumento de Deus na proclamação do Evangelho foi o apóstolo Paulo. Gosto muito da história dele. Principalmente porque Paulo, quando conheceu a Cristo, não era ignorante a respeito das Escrituras. Paulo era um estudante assíduo da Palavra de Deus. Mas não conseguia entender tudo o que tinha lido, tudo o que ele tinha estudado. Sabe, mesmo antes de conhecer a Jesus, Paulo já era um religioso fiel. Mas perceba que todo o conhecimento que ele tinha só fez diferença quando ele teve um encontro real e pessoal com Cristo. Eu não sei qual a sua religião, eu não sei qual igreja você frequenta. Eu não sei o quanto você sabe da Bíblia. Mas o que eu tenho certeza é que tudo na sua vida fará sentido no dia em que você tiver um encontro real, pessoal com Jesus Cristo. Infelizmente, alguns acham que sabem demais. Mas quero te lembrar que Paulo sabia ainda mais. E tudo o que ele sabia só teve sentido quando Deus o deixou cego por três dias. Paulo achava que sabia muito da Bíblia, mas aprendemos que ele sabia pouco sobre o Deus revelador das Escrituras. Penso que somos assim. Um pouco de Paulo antes da conversão. Pois se já tivéssemos tido um encontro com Cristo, entenderíamos que nossa missão não é ficar discutindo ideias sobre crenças ou tradições humanas. Mas como cristãos, nossa missão é sermos instrumento daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou para proclamar o Evangelho, ou melhor, para compartilhar o Evangelho com as pessoas. E se você conhece a história de Paulo, percebe que em todos os lugares que ele ia, a mensagem que ele tinha inicial era o que Jesus havia feito em sua vida. Por isso, meu querido amigo e amiga, presta atenção. Antes de querer ensinar os grandes mistérios da Escritura, lembre-se que na Bíblia, todo ensino começa com o testemunho sobre quem é Jesus. Sobre quem é Jesus Cristo para mim e o que ele fez em mim. Depois de apresentar aquele que nos transformou, aí sim, devemos apresentar suas verdades e como ele deseja transformar todas as pessoas. Palavras não são suficientes para expressar o sofrimento. Ou melhor, palavras não são suficientes para expressar o sentimento. Mas ações, sim. É muito fácil dizer que amamos alguém. É muito fácil dizer que sentimos algo por alguém. O difícil é agir de acordo com os sentimentos que dizemos ter. Eu gosto do texto de João capítulo 3, verso 16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, deve conhecer de cor esse texto, né? Perceba que Deus diz que ama, mas não fica só nas palavras. Ele age dando a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Todo sentimento precisa nos levar a uma ação. Essa é a exigência do amor. Podemos até dizer que amamos a Deus. Mas eu imagino Deus perguntando para nós, para você e para mim. O que você vai fazer com esse amor? Ou melhor, o que você vai fazer por esse amor? O amor divino não é passivo. Não é um amor apenas filosófico, mas um sentimento tão concreto, tão concreto, ao ponto de quase podermos abraçá-lo. Percebemos isso quando Jesus pergunta a Pedro e pergunta a ele três vezes se ele o ama. E Pedro responde três vezes que sim. Mas ao fim de cada pergunta, Jesus fala com ele. Jesus lhe pede, apacenta as minhas ovelhas. Você percebe que Jesus fez perguntas se Pedro tem um sentimento. O apóstolo tem uma resposta positiva. E Jesus então espera dele uma ação motivada por esse sentimento. Pergunto a você, você ama a Deus? Se sim, o que você está fazendo motivado por esse amor? Você tem apacentado o rebanho de Deus? O rebanho disperso de Deus tem você por esse amor atendido às necessidades das pessoas ao redor? Não me refiro apenas a necessidades físicas, mas emocionais também. Entendo uma coisa muito séria. Não existe amor sem ação. Se amamos, faremos algo. Deus nos amou, ou melhor, nos ama. E demonstrou isso assumindo a morte e morte de cruz. Sabe, amado amigo e amiga, todo compromisso com Deus exige um sacrifício. Não foi diferente com Jesus Cristo. Ele se ofereceu em sacrifício em seu relacionamento conosco. Quando aceitamos o chamado de Deus, teremos uma vida muito abençoada. Veremos muitas manifestações da glória do seu poder. Mas sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento faz parte. Esse sofrimento não é pelo que você faz, mas sim pelo que Cristo fez. Porque Cristo, por quem Cristo é. O sofrimento vem porque pessoas às quais falamos desse amor não vão querer aceitar passar por tais sacrifícios. Deus insiste. Deus quer salvar a todos. Mas Ele também dá espaço para que essas pessoas o aceitem. Ou não. O chamado de Pedro, por exemplo, no chamado dele, Jesus diz que Ele veria muitas pessoas, muitas vidas transformadas. Mas Jesus também disse que Ele seria martirizado ao final do seu ministério. Sabe, amigo e amiga, eu não sei quais são os seus sofrimentos que você tem passado por ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe trazer esperança ao dizer que nenhum sofrimento que os filhos de Deus passam aqui, passa desapercebido aos olhos do nosso Pai Celestial. Eu garanto a você que as bênçãos prometidas para os fiéis durante a eternidade tomarão lugar às memórias de sofrimento que temos aqui. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais diferentes seremos deste mundo. O mundo nos odiará, assim como odiou a Cristo. Mas a recompensa para estes, além do privilégio de passar pelo sofrimento que Cristo passou, é a vida eterna, onde habitaremos para sempre com o nosso Deus amado e grandemente amoroso. Hoje, encerramos mais um trimestre e eu agradeço a você por ter passado três semanas aqui conosco. Muito obrigado. Na próxima semana, teremos um novo trimestre com um novo tema que traz o título Educação e Redenção. Convido, desde agora, você a engajar-se conosco mais nesse último trimestre de 2020. Aproveito e já peço para que você deixe aqui as suas impressões, aqui nesses comentários, no comentário do vídeo, do que você aprendeu durante todo esse trimestre. Eu termino com as palavras que iniciei lá no primeiro dia, desejando a você que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua família. Você aceita essa bênção, esse desafio? Você deseja ter uma vida nova com Cristo? Então, feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado por essas treze semanas que aqui passamos. Continua, Senhor, abençoando e alcança cada filho teu. E que esse vídeo alcance as pessoas que talvez, Senhor, nós nunca conseguiríamos se não fosse pelo poder do teu Espírito. Nos dê, Senhor, uma boa vida, mesmo com o sofrimento causado pelo nosso testemunho. Senhor Deus, alcança cada um, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com um novo tema, um novo conteúdo, um novo momento. Que Deus te abençoe. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho